Resolvi, cuida melhor de mim Pois você não sabe o que quer Desejei ter um lindo amanhecer Acordei numa solidão qualquer Preciso de amor, você não dá Preciso de calor, você não está Me diga como posso ser feliz na vida Você foi o melhor que eu sonhei E só desilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Respira Será que o meu beijinho, o meu carinho Nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos Já não mata essa sede? Preciso de você, mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua, na lua, não dá Qual é a sua, na lua, não dá Preciso de amor, você não dá Preciso de calor, você não está Me diga como posso ser feliz na vida Você foi o melhor que eu sonhei E só desilusão eu encontrei Se você já não quer o meu amor Respira Será que o meu carinho, o meu beijinho Nada representam pra você? Será que o calor dos meus beijos Já não mata a sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a sua, na lua, não dá 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 A CIDADE NO BRASIL